Pessoal, então, para fecharmos com chave de ouro, o How To Do, apresento a vocês o Diego Duarte Varela. O Diego possui graduação pela UNB Brasília Residência... O Diego possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2020. Fez residência aqui em Clínica Médica Cirúrgica de Grandes Animais na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é da casa. E, atualmente, ele está como pós-graduando, fazendo mestrado em Ciência Animal na sub-área de Clínica e Cirurgia Veterinária, aqui na UFMG. Ele é integrante do grupo de pesquisa Equinova e atua na linha de pesquisa em Gastroenterologia Equina. e é o integrante da organização do 11º SINCAV. Seja bem-vindo, Diego, e aproveitem a palestra dele. Obrigado, pessoal. É sempre um prazer enorme estar aqui. Pela primeira vez, eu sempre sonhei em estar algo parecido no SINCAV, principalmente os últimos que foram online. E um tema que eu acabei gostando durante o período de residência, que foi a ultrassonografia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo FLASH e como isso pode ajudar na nossa rotina. Então, é um exame ultrassonográfico, é um recurso avançado. Normalmente, a gente vai encontrar esse recurso em hospitais e clínicas. Mas hoje, com a tecnificação do veterinário, é possível realizar esse exame a campo. E vocês vão ver que o material necessário é o nosso ultrasson de reprodução mesmo. A gente pode utilizar esse ultrasson, só que vai precisar de uma prova um pouco mais específica. Então, essa grande importância é a campo a gente realizar esse exame. E quando são os casos que a gente vai realizar? Normalmente, é um caso que todo o nosso atendimento emergencial é realizado, palpação, sondagem azogástica, a gente vai fazer a coleta de líquido peritonial. Toda a nossa emergência vai ser realizada, nosso atendimento emergencial é realizado. Mas aqueles animais que têm uma clínica que não nos condiz, às vezes, com o abdômen cirúrgico, uma dor intensa, ou que está no começo de uma enfermidade, às vezes, a ultrassonografia pode ser útil. O que é interessante da ultrassonografia? Então, ela vai ter uma sensibilidade 100% do intestino delgado. Se a gente tem algumas patologias como enterite iniciais, com uma dor forte desse paciente, pode ser que a gente consiga pegar e diagnosticar, então, junto com a ultrassonografia. É um procedimento, então, considerado não invasivo. Isso permite uma segurança, tanto para o paciente quanto para a gente. E é um grande auxiliar no entendimento dessa enfermidade. Nos auxilia também nos casos cirúrgicos. Já previamente, a gente já sabe que é cirúrgico, mas nos afunila num diagnóstico mais preciso e diminui, então, o nosso tempo de mesa. Dentre vários protocolos, existe o flash, que é o que a gente vai comentar. Então, para realizar o preparo do paciente, a gente precisa estabilizar esse paciente. Precisa o paciente no tronco, de contenção. A gente não consegue fazer esse procedimento com o paciente descompensado. É interessante fazer uma escovação dos pelos e retirar as sujidades que acabam tendo. E a gente pode utilizar o álcool isopropílico ou o álcool etílico. O álcool isopropílico é menos agressivo para a nossa probe. O álcool etílico acaba sendo um pouco mais agressivo. Mas, na nossa rotina, normalmente a gente usa álcool etílico, que é o que normalmente a gente encontra a maior facilidade. Realização de tricotomia. Isso vai variar sobre o tempo e a necessidade. A gente vê que, no nosso caso de cólica, a gente não tem tempo necessário para fazer uma tricotomia. E não tem a necessidade também, visto que os nossos ultrassons, os nossos aparelhos, a gente consegue um bom resultado. O que a gente vai precisar? É um aparelho de ultrassom portátil, uma probe convexa, com a frequência de ideal de 5 a 7 MHz. É uma frequência que a gente consegue uma boa profundidade e uma boa qualidade de imagem. A gente pode pegar um ultrassom tanto reprodutivo como uma probe convexa, um ultrassom intermediário, e, se for possível, um ultrassom topo de linha. Isso vai variar no investimento que a gente tem, mas, com ultrassom iniciais, normalmente, que a gente tem para reprodução, a gente já consegue um bom resultado. Então, do protocolo FLASH, tem, basicamente, 4 pontos no abdômen esquerdo e 3 pontos no abdômen direito, do lado direito. A gente vai passar cada ponto desse mais detalhado para a gente entender um pouco esse ultrassom. Ultrassom FLASH, não basta a gente fazer o exame. O importante é interpretar o exame. Essa é a grande necessidade. Então, um ponto interessante do protocolo é o ponto do lado esquerdo. A gente, basicamente, do nono ao décimo primeiro espaço intercostal, a gente vai conseguir ver a janela gástrica. Então, basicamente, o estômago, a parede estomacal e o baço. Aqui, invadindo no canto esquerdo, normalmente tem o pulmão. Essa linha hiperecogênica, normalmente, o que vocês estão vendo nesse caso, não é corpo estranho. É a minha sonda nasogástica. Então, vou fazer o atendimento emergencial. Isso aqui é dentro do atendimento emergencial. Isso aqui é a sonda nasogástica. O outro ponto importante do lado esquerdo é a visualização do rim esquerdo e, juntamente, do baço. O que é importante? No caso de deslocamento à esquerda do colo maior, é nefroesplênico. Então, a gente visualiza o rim e visualiza o baço. Eu coloco essas imagens de rotina para a gente não se prender nas imagens de livro ou imagens de artigo. Essa aqui é a nossa realidade. Às vezes, a gente não tem uma boa definição da estrutura, mas é isso que a gente encontra. A gente vai encontrar o rim esquerdo, então, basicamente, entre a torácica 18 e a primeira lombar. Esse é o nosso referencial. É importante a gente usar esse referencial. E um referencial ultrassonográfico. Estão vendo aqui que tem um mais redondinho? Aqui é onde sai a costela. Então, a torácica 18. Retinho, lombar. Processo da lombar. É importante eu avaliar isso ultrassonograficamente, porque os animais podem estar distendidos. E eu perder esse referencial. Outro ponto importante é o abdômen ventral. Então, eu posso escanear todo o abdômen ventral do animal, verificando pontos de coleta para líquido peritoneal, verificando esse intestino delgado. Normalmente, a gente consegue ver o intestino delgado. E é interessante a gente fazer as mensurações, então, da parede. Mensurações do intestino delgado, passando aí de 0,3, 0,4, a gente já tem casos de enterite. E uma distensão acima de 4 centímetros é uma distensão já severa. Então, pensando já em algumas patologias cirúrgicas. Do lado direito, é importante a gente avaliar o seco. No seco, a gente vai ter essa parede muito fina e esses raios de cometa que possam aparecer, que são provenientes, então, do gás. Então, a verificação de quantidade de gás. A gente verificar se é necessário fazer uma tiflossentese. Pode ser importante. Aqui, a gente consegue, às vezes, ver um pouco de vasos do seco. Também é interessante a gente avaliar o rim direito e o cólon ventral direito e a quantidade de líquido, gás, que tem presente nesse órgão. Aqui, também, nesse corte, pode ser possível, em alguns casos, a gente avaliar o dodeno. Mas o dodeno, normalmente, a gente avalia nesse ponto mais cranial. Então, mais ou menos, o décimo primeiro espaço. Então, tem o fígado, o cólon dorsal direito. E aqui no meio, a gente vai conseguir ver, avaliar uma alça de intestino aqui, pequenininha. Abriu e fechou, que é o dodeno. Esse é animal em jejum. E esse órgão que acaba invadindo, então, é o pulmão. A gente não consegue ver o diafragma. Então, aqui, um animal já com uma distensão, e é importante isso aqui, por exemplo, utilizar o protocolo flash, às vezes, até no pós-cirúrgico, que é a visualização se o animal pode ter refluxo ou não. Então, a gente pode ver a distensão do dodeno muito excessiva. Olha o quanto o dodeno se abre aqui. Então, pode predizir um refluxo que esse animal possa ter. Eu posso avaliar essa parede, a motilidade, mas, nesse caso aqui, é um animal que tinha recém-alimentado. Por isso que o dodeno está um pouco mais estendido. O que é interessante? As alterações ultrassonográficas. Eu poderia ficar batendo com vocês aqui, falando das janelas, como é que é mais ou menos o normal, mas é importante a gente avaliar as alterações. Porque fazer o exame é relativamente simples. Agora, interpretar essas alterações que tornam um pouco mais complexo. Na avaliação do colo dorsal direito, normalmente, esse colo dorsal direito, ele forma um arco muito perfeito. Mas, nesses casos, está vendo que a gente parece que está reto aqui, quase formando um quadrado aqui. São achados ultrassonográficos que nos sugerem compactações ou impactações. Normalmente, associadas essas compactações, nesse formato, de areia. Então, parece um bloco, realmente, um bloco de cimento. É interessante, então, a gente avaliar a parede, que, normalmente, do colo até 0,4, normalmente é o mais aceitável, aqui já está 0,54. Então, já tem um grau de edema ou inflamação da parede. Aqui, outro caso. No curso do tratamento clínico de uma compactação, é importante a gente ver, então, líquido dentro do colo, fluindo e seguindo a ingesta. Então, no curso do nosso tratamento clínico de uma compactação simples, por exemplo, a gente avaliar se esse líquido está fluindo e tem motilidade. Muitas vezes, na ausculta, esse paciente não tem motilidade na ausculta, mas ultrassonograficamente está tendo motilidade e, às vezes, motilidade progressiva. Então, você consegue comparar isso também. E em casos também, jogando agora alguns casos mais frequentes, casos de deslocamento à direita, por exemplo. Normalmente, casos que, iniciais, a gente, às vezes, pela inexperiência da palpação, ou por dificuldade na palpação por excesso de gás, às vezes, a gente não consegue progredir na nossa mão e acaba não entendendo realmente na palpação. Ou, às vezes, o paciente não permite a nossa palpação. Aqui, a gente consegue perceber que os vasos, eles acabam se projetando agora, então, para a parede. Eles são mediais, né? Aqui, ó. Eles são mediais. Então, eles acabam com o deslocamento para a direita, acabam se deslocando esses vasos para a direita. Ultrassonograficamente, num animal sadio, não veríamos esses vasos. Já num animal com deslocamento, por exemplo, a gente consegue ver, junto com o modo Doppler, a gente consegue perceber esses vasos para a parede. Então, corroborando com a nossa clínica, com a nossa palpação, verificando aqui um caso de deslocamento, por exemplo. Muito comum também, e de difícil diagnóstico precoce, as enterites. Então, inicialmente, a gente, às vezes, não consegue realizar a palpação desse intestino delgado. Fechar com uma clínica, né? Ter exames laboratoriais à pronta disposição. Mas, com a ultrassonografia, a gente consegue ver 0,46, então, edemaciada, inflamada essa alça, distendida acima de 4 centímetros, e com muito conteúdo líquido dentro dessa alça. Então, início de uma enterite, e esse aqui, muito antes também, de iniciar o refluxo. Então, junto com esses dados, a gente consegue já entrar com tratamento mais precoce. Outro caso de distensão, né? O caso de distensão do intestino delgado. Normalmente, a nossa profundidade, a gente vai ficar em 10, 15 centímetros, no máximo 20 centímetros já é mais suficiente. Então, comparando também, edema de parede e distensão severa do intestino delgado. Outro caso de colite, então, já no colo, né? Uma inflamação excessiva desse colo. Pode ver aqui acima de 2 centímetros. Toda essa parte aqui, essa camada, é a parede do colo maior. Então, a gente consegue ver um grau de colite severa. Esse paciente tinha uma dor severa. É um paciente clínico, de tratamento clínico. E os casos frequentes também. Caso de deslocamento nefrosplênico. Então, o encarcelhamento nefrosplênico. Então, a gente consegue visualizar a torção desse colo maior. Então, normalmente, no exame tracionográfico, a gente vai avaliar o tamanho desse vaso, que pode estar aumentado, a visualização de vasos para a parede, e também a gente não vai conseguir realizar a ultrassonografia do rim. Então, colocando aqui um animal sadio, então, avaliação do rim esquerdo junto com o vaso. Um animal com deslocamento nefrosplênico. Então, avaliação do colo, aqui, com produção de gás, excesso de gás, e o vaso aumentado, nesse mesmo ponto. Então, é importante a gente avaliar do 18º espaço intercostal, a visualização do rim. E outro caso interessante, é esse caso aqui, onde a gente consegue ver, no animal normal, sadio, a avaliação do rim, do baço e do fígado. E aqui, nesse mesmo animal, a avaliação do estômago, a gente vê uma alça de intestino delgado que ela não deveria estar aqui, entre o fígado e o estômago. Esse aqui é um encarceramento de forame epipróico. Então, alças do intestino delgado no forame epipróico. O forame epipróico é uma patologia tão ingrata para o médico veterinário e cirurgião. Às vezes, a gente demora a encaminhar esse nosso paciente. Às vezes, os distúrbios pelo encarceramento são muito severos. Então, contra a sonografia precoce, no atendimento emergencial, a gente consegue verificar essas alças de intestino delgado. Então, como conclusão, ele é um auxílio no diagnóstico. É um exame complementar. Não devemos deixar a nossa semiotécnica de lado. Mas, por ser um procedimento rápido que traz um escaneamento muito abrangente, de uma certa forma, a gente consegue a visualização precoce de algumas patologias que demorariam algumas horas para ter um diagnóstico mais definitivo na clínica e levar esse animal para um centro cirúrgico ou um tratamento clínico mais agressivo. Eu deixo o meu agradecimento. A ideia era passar mais ou menos um pouquinho sobre o protocolo. E, se vocês tiverem dúvidas, à sua disposição. Obrigado. Obrigado. Um caso específico, que o Alex sabe, ele realmente na clínica fez a palpação, caminhou para o hospital, era um crescimento nefroesplênico. Basicamente, eu passei o traçom por vaidade para gostar também. A gente gosta bastante de passar o traçom para confirmar o diagnóstico do nosso médico veterinário. É. Assim, aal-est. E aí, o xaru-e, o xaru-e, Legenda por Sônia Ruberti